Eu estou aqui com a Vanira, que é viúva do nosso querido Aldalho Dantas, e a Mariana, a filha preferida do Aldalho. Posso dizer isso, né? Estou brincando. Você quem disse. Por que apoiar a chapa, a nossa chapa, Vanira, na API? Ah, porque eu acho que é uma chapa que vai ao encontro das coisas que o Aldalho defendia e acreditava. Então, eu acredito e a gente precisa de uma entidade forte. E a gente tem que respeitar os nomes lá atrás que começaram a API. E temos que ter essa representação em São Paulo e a API nacional digna, né? E aí, por isso, estou apoiando. Maravilha, Vanira. Obrigado. É a única chapa que garante que a API, Associação Brasileira de Imprensa, possa honrar o nome de Associação Brasileira de Imprensa.